Mas foi muito interessante como que para reduzir esses aspectos, esses impactos, os meios tecnológicos ajudaram muito, né? As videochamadas, as trocas de mensagens, de textos e fotografias com parentes e amigos ou mesmo com os voluntários e profissionais da saúde, né? Que acompanhavam esses idosos. Nesse contexto da pandemia, a gente pôde aprender muito sobre a importância da comunicação, né? Comunicar-se com o outro, estar conectado com os outros, afinal, é essencial para uma existência humana saudável e para a manutenção do bem-estar.